A gente tava conversando ontem, como as conversas meio que se juntam, né? A gente tava na nossa casa ontem, e aí a gente tava sem sono, fuso horário, e começamos a fazer comparativos, né, que a gente gosta. Ah, quem jogou mais? Aí uma hora chegou o Messi e o Maradona, aí a gente falou, pô, não há ninguém que vai, na minha opinião, que vai superar o Maradona pro argentino. Porque além de ter jogado o que jogou, ganhar a Copa que ganhou, do jeito que ganhou, tipo, jogando muita bola, ele era um torcedor dentro de campo, e você vê ele também na arquibancada do Boca Juniors, por exemplo, o torcedor, e tipo assim, de chorar, e depois foi técnico e nunca se desvinculou, sabe? Então eu acho que é uma parada muito, muito, muito diferente, eu não tenho ideia, eu não consigo, assim, dimensionar o que é o Maradona, sei lá, o que é o Maradona pra vocês, cara. Eu acho que nem você consegue explicar com palavras, né? É muito mais que um super-herói, né? Muito mais. A gente olhava pra ele, ele que ensinou com seus atos a como defender essa camisa, como se posicionar no mundo por uma camisa, pelo amor pela Argentina, pela luta contra a injustiça também. Então, o Diego nos ensinou muito, ele foi o nosso referente, além de todas as coisas que aconteceram. Por isso que estou muito feliz agora fazer aqui na Copa do Mundo, cada noite um programa que era aquele que fazia ele. Fez nas últimas duas Copas do Mundo, a gente está fazendo surda, canhota, infinita, que é uma homenagem constante a Diego Armando Maradona, e logicamente com tudo o que está acontecendo aqui no Qatar. O programa passa pela Telesur, que é uma televisão da Venezuela, e que vai pra América Latina toda, também tem sua versão em inglês. E era onde o Diego se sentiu muito feliz nas últimas duas Copas. E aí, quem comanda agora é você. Eu faço com o Victor Hugo Morales, que é aquele histórico narrador do gol do Diego contra os ingleses. Você lembra? Gênio do futebol mundial. Bom, esse narrador fez uma dupla incrível com o Diego, e a gente faz agora esse programa. É isso. É isso.